As pessoas têm me enviado vários e-mails perguntando o que realmente aconteceu em 1999 e eu vou contar. Esses programas estranhos que eu estava assistindo aparentemente eram para atrair crianças até a casa do senhor urso, o que depois chocou uma cidade inteira. Oi, eu sou a Cybele e sejam bem-vindos à Terra do Medo, segundo episódio da Creepypasta e eu quero que vocês vão comentando se vocês estão gostando dessa historinha de terror. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Hora de pegar aquela pipoquinha e sentir um pouquinho de medo. Meu pai realmente me levou até a casa do senhor urso. Ele seguiu exatamente o endereço que levava até Caledon. E esse endereço ficava do lado de fora da cidade, um lugar completamente deserto, meio que uma terra agrícola, sabe? Eu ainda me lembro perfeitamente daquela casa. Era uma casa velha, sabe? Bem antiquada mesmo. Parecia ter sido construída até antes de 1900 até. As janelas tinham sido fechadas com tábuas e tudo pareciam ruínas. Como a gente foi caminhando até lá, meu pai foi checando toda hora o endereço, toda hora o endereço. E ele ficou um tempo olhando a casa, assim, com muita descrença de que era realmente ali. E quando a gente tava se aproximando, a porta finalmente se abriu. Eu tava esperando o senhor urso aparecer ali. Mas não. Quem saiu daquela porta foi um policial. Eu vi que o policial começou a falar ali com meu pai, eles começaram a conversar. E eu só queria saber se ali era realmente a casa do senhor urso. Então eu perguntei, é aqui a casa do senhor urso? Gente, na mesma hora, a cara do policial, assim, foi de choque. E ele soltou um, meu Deus do céu. Ele ficou, assim, crédulo. Depois disso, o policial começou a falar em voz muito baixa com meu pai, muito baixa mesmo. E eu não consegui distinguir o que eles estavam falando ali naquele momento. E meu pai me mandou ir pro carro imediatamente. Gente, ele foi, assim, o trajeto inteiro calado. Caladíssimo, não me falou nada. Tava pensativo, com cara de preocupado. E eu senti que tinha alguma coisa estranha acontecendo. O meu pai não me contou o que aconteceu. E eu acabei esquecendo do Canal 21, com o passar do tempo. E depois de um tempinho, eu acabei me lembrando, assim, sabe quando você lembra de uma coisa meio assim? Aí eu perguntei pro meu pai do Canal 21. E ele falou que não existia. Só isso. Foi só os meus 13 anos que eu realmente fiquei sabendo o que tinha acontecido. Eu me lembrei do Canal 21 de novo. E eu perguntei ao meu pai. Perguntei ao meu pai e ele decidiu que seria a hora de eu descobrir a verdade. O Caledon Local 21 foi um programa de TV local que transmitiu de outubro de 1997 até agosto de 1999. Na região de Ontário, no Canadá. O canal inteiro foi transmitido de uma casa. Só uma casa. Que foi a casa que eu visitei com meu pai. E era transmitido por um cara que ninguém ali na cidade conhecia. O canal só pegava em TVs mais antigas. Aí tem a ver com questão de ondas. Porque aí só pegava nas ondas daquelas antenas mais antigas e tal. Que eram ondas menores. Então só tinha mesmo em TV muito antiga. E esse homem criou todos os programas desse canal. Todos os programas. E ele era o Senhor Urso, no caso, né? O homem que se fantasiava. E também era aquele cinegrafista misterioso. A verdadeira razão pra ele ter criado o canal era muito pior do que qualquer pessoa poderia ter imaginado. Como você deve ter imaginado, ele realmente sequestrava essas crianças e deixava elas presas no porão do Senhor Urso. Mas a maioria das pessoas acreditava que ele era um molestador de crianças em série. O que não era verdade. Porque ele queria pegar essas crianças pra outra finalidade. O dia que eu cheguei na casa do Senhor Urso pra visitar, o homem tinha fugido no dia anterior. Um dia antes da polícia começar as investigações. Eu não era a única que tava assistindo aquele canal. Desculpa por demorar a responder algumas perguntas, gente. É que eu não tive acesso ao meu e-mail durante bastante tempo, assim. De qualquer forma, eu vou falar pra vocês o que eu sei até agora. Em outubro agora, eu visitei aquela casa, a antiga casa que costumava ser do dono do canal 21. Duas mulheres viveram lá por um tempo, operando uma creche. Hum, que irônico, né? Bem, agora eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram diretamente pra mim. Eu sei que muitas pessoas assistiam, assim, incluindo as pessoas que acabaram falecendo na casa. Eu fiz umas pesquisas no Google e eu acabei encontrando algumas pessoas que também assistiam o canal 21. Eles falaram desses programas que eu acabei assistindo, só que eles citaram vários outros que nem eu tinha assistido. Tinha um usuário específico que chamava I Am Real Life. Ele era expert. Parecia que ele conhecia todos os programas que passavam no canal 21. Inclusive, eu vou falar de dois que eu nunca tinha ouvido falar. O I Am Real Life, né? Esse usuário que eu falei com vocês, ele descreveu esse programa como insuportável, chato, que era um cara na frente da câmera, divagando ali, conversando sobre como a gente deveria agradar Satanás e apaziguá-lo antes que fosse tarde demais. O I Am Real Life e um outro usuário, que era o SIG 92, alguma coisa assim, eles estavam conversando sobre esse programa. Eles estavam falando que era uma coisa meio bruxa de Blair, assim, sabe? Era uma pessoa segurando uma câmera e a pessoa estava andando pela floresta, filmando tudo à noite, sem que ela fizesse nada de muito interessante. Eu não faço nem ideia de onde esse cara está. Até porque, se eu soubesse, eu já tinha falado com vocês. Eu não sei se ele está vivo, se ele está morto. Inclusive, eu espero que ele seja morto. Quando eu me encontrar de novo com o amigo do meu pai, eu pergunto para ele certinho se tem alguma novidade sobre quem é esse cara, onde que ele está, enfim. Ah, essa foi a pergunta mais frequente que eu recebi. Eu descobri-se em outubro, através de um amigo do meu pai, que é ex-policial, ele já está aposentado. Aparentemente, o senhor urso, o homem que se fantasiava dele, levava essas crianças para fora da casa, numa floresta próxima ali. O que ele fazia lá, ninguém sabe muito bem ao certo, a polícia não sabe muito bem. Mas, 16 corpos carbonizados de crianças com idades entre 4 e 13 anos foram encontrados numa vala enorme no meio da floresta. Era uma vala muito grande, 4 metros e meio com 4 metros e meio. Esse amigo do meu pai não me deu detalhes, detalhes, assim, bem profundos. Mas eu vou encontrar com ele na quinta-feira, aí eu vou perguntar algumas informações para ele. Isso é tudo que eu sei agora, que eu posso passar para vocês. Eu agradeço por vocês terem esse interesse no meu blog. E pode deixar que eu vou tentar reunir o máximo de informações para a próxima postagem. Eu estou muito interessada, gente, em saber sobre essas coisas do meu passado. Eu acho que finalmente é a minha chance de descobrir o que realmente aconteceu. Gente, desculpa. Desculpa não ter postado tanto. É porque eu acabei perdendo o interesse nesse blog. Desde que eu descobri que meu foco era procurar mais informações sobre o dono do Canal 21. Mas tem algumas semanas atrás que eu encontrei uma mina de ouro. Eu encontrei algumas respostas através do pai de uma criança que eu costumava tomar conta. Esse cara mora do outro lado da minha rua atualmente. Eu, desde mais jovem, assim, eu costumava tomar conta dos filhos dele. E naquela época, na época de 1999, ele morava pertíssimo da mata. E ele já testemunhou várias vezes as atividades do proprietário do Canal 21. O nome desse cara é Antônio Polo. Quando o Antônio morava ali nesse bangalô no meio do bosque, ele era mais jovem e tal. Ele costumava adentrar ali na floresta pra poder puxar um antes de voltar pro seu trabalho. Ele me falou que várias e várias vezes ele ouvia vozes de crianças vindo no meio da floresta. E também costumava ver algumas luzes, assim, que vinham exatamente da direção que as vozes também vinham. E ele diz que isso tudo começou quando? Final de 1997. Que foi quando o canal foi criado. Ele ficou meio irritado com esses barulhos ou talvez ficou intrigado, não sei. Mas ele resolveu investigar. Ele me descreveu a cena que ele viu quando ele finalmente encontrou essas tais crianças. Eram coisa ali de 13 a 17 crianças idade entre 5 e 12 anos, mais ou menos. Essas crianças estavam todas reunidas em volta de uma fogueira enorme. Com essas crianças, estava apenas um adulto. O Antônio acabou conversando com esse cara, né? Puxou papo. Ele disse que a aparência desse homem era deprimente, assim. Parecia de um viciado em drogas pesadas. E aí ele estava conversando e o Antônio acabou perguntando pra ele, assim, querida, o que você está fazendo aqui no meio da floresta? Com isso tudo de criança? O homem, então, explicou que ele estava ali com as crianças pra acampar. E o Antônio, gente, ele não desconfiou de nada. Sabe por quê? Porque aquela área tinha uma taxa de criminalidade baixíssima. Então não tinha como vir na cabeça dele, tipo, ah, é um cara fazendo maldade. Aí o Antônio só falou, assim, então, só maneirar do barulho aí porque tá indo longe, assim. Eu tô ouvindo bastante barulho e acaba me incomodando. Só que o Antônio me falou que esses pedidos eram veementemente ignorados, tá? Parecia que o homem fazia questão de ignorar e fazer mais barulho ainda. Ele sempre ouvia crianças cantando, ou então conversas em línguas completamente estranhas. Mas ele acabou ficando com preguiça de ir lá brigar. Até porque ele ficou sabendo que o cara tava prestes a se mudar. Eu falei com o Antônio que não tinha jeito. Esse cara só podia ser o dono do Canal 21. Mas ele não... não acha que era. Ele não acha que era porque tinha bastante gente até se mudando pra cidade vizinha. Ele não acha que era o dono do canal. Mas aí vai umas coisas que eu sei agora. O homem levava as crianças pra floresta com certa regularidade. Essa grande fogueira que o Antônio me descreveu pode ser o lugar da cova em que os corpos foram encontrados depois. Outra coisa que eu sei é que esse cara se mudou pra uma cidade próxima de Toronto. Eu vou até ver isso com aquele amigo do meu pai que eu falei com vocês. Pra ver se isso acaba ligando com alguma informação que a polícia tem. E eu também quero saber se teve alguma atualização do caso. Gente, boas notícias. Eu conversei com esse amigo do meu pai que é o policial e ele me falou várias novidades sobre o caso. Primeiro eu perguntei se eles tinham alguma informação sobre o dono do canal e ele me falou que não que a polícia tem a mesma informação desde muito tempo. Não se sabe ainda quem é esse homem. Mas... a polícia tem algumas fitas que foram encontradas na casa onde os programas eram filmados. E esse amigo do meu pai me levou pra assistir algumas dessas fitas. Inclusive eu acho que eu não falei muito desse cara pra vocês ainda, né? Ele é amigo do meu pai e o nome dele é Michael e parece que ele entende essa minha sede de conhecimento sobre esse caso. Inclusive ele acha muito errado o meu pai ter escondido essas coisas de mim por anos. Então, o Michael, né? Esse policial me levou pra maior delegacia da cidade e nessa delegacia tinham três fitas. Porque as outras que foram encontradas estavam em delegacias menores assim, parecia que eles dividiram por questões de investigação. E eu acabei assistindo essas três fitas que estavam nessa delegacia maior. Por motivos óbvios eu não pude trazer pra casa. Quando o cara lá da polícia trouxe a fita e eu olhei qual que era na hora eu soltei um puta merda e dei uma risadinha. Claro que todo mundo começou a me olhar estranho, né? porque que reação era aquela mas aí o amigo do meu pai acabou explicando o meu envolvimento com o caso que eu assistia esse canal quando era criança inclusive eu ainda tenho a carta que o senhor urso me escreveu. Como nos episódios anteriores tinha um cara vestido de urso e o episódio começava com ele indo em direção a uma mesa essa mesa tinha uma toalha vermelha e ele tava segurando ali nas suas patas de urso uma jarra de suco de laranja. Nessa mesa tinham 16 copos mas eram copos pequenos sabe? Tipo que bebe whisky essas coisas menorzinhas assim. E em cima da mesa também tinha uma garrafa com um líquido que não se sabe o que que era. O senhor urso então pegou essa jarra dividiu em vários copos em todos os copos ele botou a mesma quantidade de suco. Depois disso ele abriu essa garrafa com um líquido misterioso e colocou uma gota desse líquido em cada copo. O senhor urso sai da visão da câmera depois disso ele volta e dá pra gente ouvir uns barulhinhos assim no fundo. Seguindo o senhor urso tinham 16 crianças algumas delas bem pequenininhas tipo 4 anos de idade e outras já pareciam ser quase adolescentes até. À medida que as crianças estavam entrando em cena o administrador ali da polícia disse que essa era a única fita que mostrava as 16 vítimas. As crianças pareciam estar todas contentes felizes exceto um garoto que estava com alguns hematomas no rosto. Ele aparentava ter seus 11 12 anos de idade e quando eu olhei bem gente eu reconheci esse garoto. Era o garoto daquele episódio do episódio 23 que a gente não sabe o que aconteceu que ele chegou falando da irmã sabe que estava tarde que ele precisava ir e quando eu falei isso né para os policiais que eu tinha reconhecido o garoto o oficial me confirmou que era o mesmo garoto e que ele também protagonizava o episódio 24 programa inclusive que foi ao ar uma vez só em julho de 1999 foi às 3 horas da tarde que foi ao ar e a polícia ainda não tinha encontrado a fita o senhor urso então começou a cantar ali alguma música que dizia sobre vitamina C os benefícios das frutas cítricas mas eu não entendia muito bem a letra gente por causa daquela máscara que acabava abafando a voz dele todas as crianças beberam de boa o seu suco menos o menino do episódio 23 ele bebeu mas de forma bem relutante e foi assim que o capítulo terminou depois de ver as 3 fitas que estavam em posse da polícia eu fiquei satisfeita mas foi temporariamente eu ainda quero saber da história completa mas a polícia continua me dando respostas vagas sobre esse cara ser um doente que tinha interesse em criança mas que também acabava fazendo alguns rituais ocultistas bem eu vou terminar hoje por aqui eu vou na faculdade primeiro eu vou reunir algumas informações e eu espero voltar aqui pra postar no blog o mais rápido possível vou ver na hora que isso aqui vai explodir tá tudo bem essa luz só tem 10 anos não que 10 anos essa luz tem 20 anos com toda certeza nunca troquei isso aqui isso aqui é do meu ensino médio quando eu era adolescente eu usava isso pra estudar no meu ensino médio ensino fundamental ensino médio juro por Deus aguenta firme você aguentou 20 anos você aguenta mais